O que que aconteceu? Ai gente, aquilo era tudo um sonho. Não era não, 450 inscritos aqui de verdade. Aqui, tá com a mesma quantidade de inscritos aqui. Ué, o que que aconteceu? Era tudo um sonho. Será que o que aconteceu? Eu não entendi. Mas gente, não se inscreve no meu canal não, se vocês gostam de rank, né? Você vai se inscrever. Será que é porque... Não, não é por causa disso. Mas vamos... Por quê? Como é assim? Mas, mas mano, o que aconteceu? Ah, não sei. Eu acho que você se desinscela no meu canal, porque não sabe o que o meu canal é. E aí E aí